A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que concede aos estados carence de três anos no pagamento da dívida com a União. O governador José Ivo Sartori acompanhou a votação e participou ativamente na mobilização junto aos deputados federais. O governo do estado assinou contratos com as cooperativas de agricultura familiar para fornecer alimentos às penitenciárias e órgãos da administração pública do estado. É um programa social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário entendeu que é importante repassar esse recurso que fortalece as cadeias produtivas, as cooperativas de agricultura familiar e também tem outras que tem a DAPE jurídica, ou seja, que no seu percentual de associados tem o maior contingente da agricultura familiar, produzem com a maioria dentro da questão da legislação que prevê o Pronaf e assim fortalece na organização da produção e na produção dos agricultores familiares e oportuniza as cooperativas a fornecer para o estado. Deputados gaúchos começaram a votar o Plano de Modernização do Estado, apresentado pelo governo no dia 21 de novembro. Do conjunto de medidas propostas, os parlamentares aprovaram até o momento 14 projetos. A operação Viagem Segura de Natal reforçou as ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. O feriado ocupa a quinta posição no ranking dos mais violentos. Nossa principal função é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de voltar e voltar bem, voltar com a vida. Então, quanto mais nós fiscalizarmos os veículos para conscientizar os motoristas que ali ele pode causar um dano irreparável a qualquer uma das pessoas, a gente vai fazer esse tipo de trabalho de fiscalização, um trabalho mais impositivo. Nós vamos ter que impor isso, tentar fazer o máximo assim, porque as pessoas se conscientizem. Legenda Adriana Zanotto